Galera, eu finalmente consegui ir lá na Floresta de Carmezim, mas eu tô tão feliz! Ó, o Phantom lá, aquele desgraçado de esclamento. Mas tá, galera, vamos lá no Floresta de Carmezim, que eu tô tão feliz. Mas vamos lá. Primeiro eu vou matar esse Phantom, né, pelo amor de Deus. Tchau, tchau. Então vamos lá, é um, dois, três... Ah, pelo amor de Deus, mano! Acabou a Flash. Ah, deixa pra lá, vamos lá. Cara, eu finalmente consegui, mano. Eu vou guardar essa coisa. Esse lugar. Meu amor de Deus! Tá travando! Então vamos lá. Ah, não, mano, tem que tá com o ouro. Ah, não, mano. Eu vou ter que usar um datapack, mano. É, não funciona o datapack. Mas eu vi aqui que tem. Eu vi que aqui que tem. Mas foi o Phantom, não, mano. Coi, 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 coi. Tá, não precisa dessas coisas. Eu vou pegar uma derrota. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Pelo amor Sai daqui Eu tô com medo de perder meus itens Pelo amor Mano, eu tirei meus itens Porque eu tô sentindo que vai acontecer alguma coisa com meus itens Ah, vamos lá Por que isso eu com medo? Gravel Ah, meu vento tá cheio Vem cá, porcolhão Nossa, mano, eu fiz essa piada sem querer, mas eu não quis chamar ele de porcolhão Quase, quase que bateu no Pig Vai matar ele Galera, porque eu não queria Sabe por que eu não queria Ah, meu Deus, eu morri que nem bosta Traga, você viu como eu morri, mano? Ah, meu Deus, eu não quero sair do nada Ah, meu Deus, eu não quero sair do nada Ai, que bonitinho Não Corre, corre Corre, corre 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 Há um desejo, desejo da vida! Não! Coloca! Ufa, mano! Clara me lembra de nunca mais pra lá, mano. Não gostei. Dê a problemática o tr wtedy é assim que já queue de bata lá. Dê a Cara, eu não gostei Boa, galera Galera, esse foi o vídeo Fui, tchau Nossa, mano, eu não gostei de ir pra lá No Nether, mano, foi muito chato Nossa Eu achava que seria mais legal Mais legal, galera